Tá, 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 você quer beijo na boca Num lugar escuro, que coisa louca Tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho coladinho, bem safadinho Dança e potranca, rebolando até o chão Requebrando a cintura, quadradinho com poucozão Com dedo na boca, vem chamando atenção Sensualizando todo mundo, que gostosa, que tesão Tá, 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 você quer beijo na boca Num lugar escuro, que coisa louca Tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho No escurinho Dança e potranca, rebolando até o chão Requebrando a cintura, quadradinho com poucozão Tá, 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 você quer beijo na boca Num lugar escuro, que coisa louca Tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho Tá, 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 você quer beijo na boca Num lugar escuro, que coisa louca Tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho No escurinho Tá, 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 você quer beijo na boca Num lugar escuro, que coisa louca Tá, 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 quer tapinha na bundinha Beijinho, safadinho No escurinho É amor, é amar Si não digo que amor é amar Não dá pra viver no instante de você Sem você eu sei que choro, vou sofrer Se continuar assim não sei dizer Se vou aguentar eu esqueço você Imagina coisas pra te impressionar Eu comparo meu amor grande com o mar Invento mil buquei de flores pra te cortejar E se não gostar de flores, vou se improvisar É amor, é paixão O amor tem dessas coisas, coração É amor, é amar O coração tem dessas coisas quando ama Quando sai eu não gosto de te esperar Quanto dia, quantas horas pra te ver chegar Mas só tem poucos minutos que partiu Já tô louco de novo pra te amar É amor, é paixão O amor tem dessas coisas, coração É amor, é amar O coração tem dessas coisas quando ama É amor, é paixão O amor tem dessas coisas, coração É amor, é amor, é amar Sinônimo de amor, é amar Sinônimo de amor, é amar Sinônimo de amor, é amar Mais uma vez te ligo de novo Você não atende o telefone Eu chamo o seu nome dia e noite no meu pensamento E uma flecha aqui dentro de mim E uma paixão que explode Torna a repetir Coração Pede bis Dói demais que penso em ligar Mas você não atende o telefone Só deixa tocar Alô, amor O telefone tá trocando a pente, amor Alô, alô É a última chamada pente, amor Alô, alô É a última chamada pra dizer Te amo O meu coração grita seu nome É a última chamada pente, amor É a última chamada pente, amor É a última chamada pente, amor Alô, alô Alô, amor O telefone tá trocando a pente, amor Alô, alô Alô, alô É a última chamada pente, amor Alô, alô É a última chamada pra dizer Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou vítima Sou vítima desse amor Ana Luísa sim Eu vou morrer de amor Faz tempo que partiu Sofre esse peito meu Às vezes fico a pensar Será que me esqueceu? Liga o seu telefone Liga o seu telefone Vai soldar Caixa postal Tento ligar outra vez Não completa a ligação Deixa o Deus decidir Por nós dois Esse amor Que só floresceu Um dia eu vou te encontrar Pra fazer parte de sua vida Há muito tempo estou te amando Mas vivo negando Esse amor não correspondido E se você não me aceitar Do nosso lado a esperança Eu vou seguir o meu caminho Tentando te esquecer Pagando preço por te amar Ana Luísa Liga o seu telefone Liga o seu telefone Liga o seu telefone Liga o seu telefone E se você não me aceitar, do nosso lado há esperança, eu vou seguir o meu caminho tentando te esquecer, pagando preço por te amar, Ana Luíza. Sozinho estou a meditar, a saudade vai logo te chamar, nós dois como pássaros, se amando livres a voar, Os seus beijos, molhados de desejos, nós dois abraçados, condenados a se amar. Esse sentimento que traga em meu peito, que explode dentro de mim, na cama lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do seu olhar e o brilho do seu sorriso, como um colar de mafinho, o amor que carrego aqui dentro, está tatuado e pra sempre, não vai ter fim. Os seus beijos, molhados de desejos, nós dois abraçados, condenados a se amar. Esse sentimento que trago em meu peito, que explode dentro de mim, na cama lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do seu olhar e o brilho do seu sorriso, como um colar de mafinho, o amor que carrego aqui dentro, está tatuado e pra sempre, não vai ter fim. Esse sentimento que trago em meu peito, que explode dentro de mim, na cama lençóis amassados, travesseiros rasgados, lembranças que não vai ter fim. Lembro do seu olhar e o brilho do seu sorriso, como um colar de mafinho, o amor que carrego aqui dentro, está tatuado e pra sempre, não vai ter fim. Por onde você anda amor, quem deixou deste quarto tão só? Teito ardendo da solidão, e a cabeça dando nó, lembrei que fizemos amor, rolando no chão, molhados de suor, na essência desta paixão. Te amei, te amei, eu te amei, eu te amei demais, o mel da sua boca, eu bebi, eu vissei demais. Me entreguei, me entreguei, me apaixonei, me apaixonei, te amei demais. Teito ardendo da solidão, lembrei que fizemos amor, rolando no chão, molhados de suor, na essência desta paixão. Te amei, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei. Me entreguei, me apaixonei, te amei demais Te amei, te amei, eu te amei demais O mel da sua boca eu bebi, eu viciei Me entreguei, me apaixonei, te amei demais Você sempre foi difícil, complicada e indecisa Sumiu sem deixar a pista, sem sinal, sem despedida Você foi embora e deixou solidão na minha vida Depois de muito tempo você me liga Chorando arrependida Me pedindo pra voltar Que não quer ficar sozinha E que seu grande amor sou eu A paixão da sua vida Quem errou por você Eu não tomo atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia De desejo noite e dia Mas o coração tá indecido Quem errou foi você Quem errou foi você Não vou correr atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia Mas te desejo noite e dia Mas o coração tá indecido Depois de muito tempo você me liga Chorando arrependida Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar E não quer ficar sozinha E que seu grande amor sou eu A paixão da sua vida Quem errou foi você Não vou correr atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia A nossa cama está vazia Mas te desejo noite e dia Mas o coração tá indecido Quem errou foi você Quem errou foi você Quem errou foi você Quem errou foi você Não vou correr atrás Deste amor bandido A nossa cama está vazia Mas te desejo noite e dia, mas o coração tá indecido, tá indecido. Há muito tempo separados, tudo adormeceu assim, ficamos parados, de braços cruzados, olhando o vento destruir. Nossa felicidade foi arremessar, pelos vendavais, pelos temporais, restou solidão em nós. Por isso eu vim aqui, para te pedir, me dê mais uma chance, te amo, baby. Eu nunca te esqueci, ainda te amo. Fala pra mim, que o nosso amor é puro e não tô enganado. Fala pra mim, que tudo que vivemos não passou de um sonho. Diz aí, se esse sentimento já criou raiz. Fala pra mim, com quem que você sonha quando está dormindo. Coração em chamas, que fala as madrugadas que me ama. E se isso for amor, quando quiser recomeçar, tô esperando. Fala pra mim, que tudo que vivemos não passou de um sonho. Por isso eu vim aqui, para te pedir, me dê mais uma chance, te amo, baby. Fala pra mim, que o nosso amor é puro e não tô enganado. Fala pra mim, que tudo que vivemos não passou de um sonho. Diz aí, se esse sentimento já criou raiz. Diz, fala pra mim, com quem que você sonha quando está dormindo. Não duvido, que eu sou o segredo dentro de você. E se isso for amor, quando quiser recomeçar, tô esperando. E se isso for amor, quando quiser recomeçar, tô esperando. Não duvido, que eu sou o segredo dentro de você. E se isso for amor, quando quiser recomeçar, tô esperando. Já é fim de semana, vamos aproveitar Sair por aí, namorar E de mãos dadas, falar e trocar Frases de amor romântica És para mim, minha vida E alegra o meu coração Por que vou longe Voando bem alto em outra dimensão Está vendo aquela estrela Você é mais linda, é mais bela Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado Fica aqui, está fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui, já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor Vamos fazer amor Está vendo aquela estrela Você é mais linda, você é mais linda É mais bela Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado Então vamos aproveitar Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado Fica aqui, está fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui, já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor Vamos fazer amor Fica aqui, está fazendo frio Seja o meu cobertor Não vá agora, amor Fica aqui, já é fim de semana Me aqueça nesta cama E vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Não está coladinho Um porcadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Não está coladinho Um porcadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Não está coladinho Um porcadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um porcadão Se liga na situação Aumenta o som aí Deixa o porcadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um porcadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o porcadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o porcadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse porcadão é show 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 Obrigado.